Mais rápido e com redução de custos, amostras para detecção da febre chikungunya agora são analisadas aqui no Rio Grande do Sul. O diagnóstico é feito pelo Laboratório Central do Estado. As amostras de casos suspeitos da doença são recolhidas em cada município gaúcho e enviadas para o LACEN. Depois de descartada a presença de dengue, o material passa por duas pesquisas. A primeira tenta encontrar o vírus causador da febre chikungunya e pode ser realizada até o oitavo dia de sintomas. A segunda observa a existência de anticorpos humanos nas amostras. Quando a cor azul aparece, o resultado para a chikungunya é positivo. Antes, as amostras aqui do Estado eram enviadas ao Instituto Evandro Chagas, em Belém do Pará. Para isso, era necessário transporte aéreo especializado e os resultados demoravam em média dois meses. Com a realização dos exames aqui no Estado, o Rio Grande do Sul ganhou agilidade no diagnóstico laboratorial. Hoje nós vamos estar com o processamento em loco, no menor tempo possível, com um tempo estimado de processamento em bancada de 24 horas, mas de liberação e avaliação de diagnósticos diferenciais de 7 a 10 dias aproximadamente. Os exames laboratoriais são uma etapa do diagnóstico da doença. As outras consistem no levantamento dos sintomas e na investigação epidemiológica. Ou seja, viagens do paciente para estados com maior presença do vírus são consideradas no resultado final. Mas esta fase de análise das amostras no laboratório é importante não apenas para o paciente. Esses dados todos ajudam no desenvolvimento das ações de priorizar ou de indicar qual é a situação de determinado local, determinado município. E o diagnóstico das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti em breve deve ficar mais completo. A previsão é que o laboratório passe a realizar exames para a detecção do Zika vírus até o final do mês. Atualmente eles são feitos no Paraná, onde a entrega do resultado demora entre 10 e 20 dias.